De volta queridos amigos e amigas web espectadores do nosso programa Encontro com Leda Prado, Encontro com Sucesso, Encontro com as Suas Emoções, Encontro com as Suas Histórias, com as Suas Experiências de Vida e por aí vai. Bom, eu estou fazendo esse programa Encontro que é todo o conteúdo do meu projeto Sucesso que eu construí ao longo da minha carreira, como vocês já sabem. Bom, hoje o nosso encontro é com a ética, o que está acontecendo hoje com a sociedade em todas as classes sociais e precisamos reinventar a sociedade e hoje o nosso encontro é para isso. Vamos reinventar a sociedade e assim vamos ter todos mais conscientes e felizes. Hoje o programa Encontro é por uma humanidade mais consciente e mais feliz. Eu escrevi uma crônica a respeito de tudo o que está acontecendo no Brasil ao longo dos nossos encontros com a política, com a cultura, enfim, com os meios de comunicação e por aí vai. É ética, moral, elegância, educação, sonhos, encontros e desencontros das pessoas e os laços de amor uns com os outros. A ética e o respeito pelo que é dos outros, a honestidade em questão da moral é o alinhamento emocional da sociedade, os valores em questão. Está tudo aqui, as pessoas que complicam tudo pela falta de moral, ética, respeito, desonestidade. Isso tudo é a violação do bem-estar social que a falta desses valores básicos da sociedade se faz presente no dia a dia das pessoas. A grande questão é o equilíbrio do certo, do digno, do decente e da harmoniosidade entre os seres humanos. Numa convivência saudável, a sociedade está bipolar por falta desses valores e principalmente pelo respeito consigo mesmo. É preciso frear essa desordem alienada e embrutecida, burra de moral e de civilidade. Que é o Brasil, que o Brasil, aliás, está vivendo em todas as classes sociais, principalmente a elite. Que se exibe um para os outros. É preciso que os seres humanos se interiorizem mais, se respeitem mais. Para a ordem social, a paz, o respeito mútuo uns pelos outros, entre pais e filhos. Entre as pessoas e todas as profissões e em todas as classes sociais. O respeito e a moral uns pelos outros. É isso que está faltando no seio da sociedade. É preciso debater isso com profissionais liberais, psicólogos, educadores, pais, filhos, alunos, professores, políticos, sociólogos, intelectuais, artistas, pintores, escritores, jornalistas, atores, atrizes, advogados. Todos, todos, num grande debate na mídia, para reinventar a sociedade e pensar num futuro para os nossos filhos e o bem-estar dos brasileiros e brasileiras. Enfim, é a sociedade que precisa se reinventar. As pessoas é que complicam tudo. E principalmente pela falta de respeito consigo mesmo. Queridos amigos e espectadores, exatamente, é isso que está faltando. Porque ninguém respeita mais ninguém. Hoje, se você faz a coisa certa, você que está errado. Sabe? É uma coisa assim, absurda. Mas nós precisamos reinventar a sociedade. Essa sociedade que está tão alienada, tão embrutecida, tão envaidecida, cada um olhando para o seu próprio imbigo, cada um se exibindo, cada um querendo ser o que não é, tirando o espaço do outro e por aí vai. Bom, falando em espaço do outro, eu lembrei agora da apresentadora da TV Racora, Cris Flores. Cris, eu dedico hoje esse programa para você. Eu estou sabendo o que aconteceu com você aí na TV Record. Eu lamento isso que aconteceu com você. Eu estou do seu lado. As portas aqui do meu programa Encontro estão bem largas e bem abertas para você, com muita cultura, muita criatividade. Porque você, Cris Flores, é uma pessoa maravilhosa, bonita por dentro e por fora e tem um grande talento como apresentadora. O teu nome já faz, digamos assim, valer a sua personalidade. Flores, você é uma flor de pessoa sensível, inteligente, amiga, educada, ética. E continue assim, Cris. E, ó, para de chorar, sabe? Você já chorou que tinha que chorar, mas agora para. E, ó, vamos para cima, para cima. Porque nós temos que trabalhar, sim, por uma sociedade mais humana, mais feliz. Nós temos que trabalhar, sim, no caminho do bem, do justo, do certo. Porque não existe coisa mais feia do que pessoas que não precisam, pessoas que têm um poder aquisitivo grande, né? E que ficam pegando, copiando, plagiando, pegando o que é dos outros. Isso é muito feio. Mas, infelizmente, nós estamos vivendo isso no Brasil. Mas isso, com certeza, se toda a sociedade se empenhar, nós vamos ter, sim, um futuro melhor. Porque se essa sociedade não se alinhar no caminho reto, numa linha reta, sabe? Com respeito, sabe? Aí o Brasil está perdido. Mas nós não podemos pensar assim. Nós temos que pensar que os plagiários vão ser punidos. Que a justiça desse país vai resgatar o que nos é tirado, né? O que nos é roubado. Isso, isso eu não tenho dúvida. Porque nós precisamos acreditar, sim, nesses valores básicos. Na moral, nós precisamos ter moral. As pessoas hoje não têm moral. Ninguém respeita mais ninguém. Sabe? Aí fica um bando de gente. É horrível viver assim. Porque nós não nascemos para viver sozinhos. Nós nascemos para viver em sociedade, em comunidade. E um ajudar o outro. Não é isso? Então, e isso, infelizmente, não está acontecendo na nossa sociedade. Porque as pessoas estão cada vez mais embrutecidas, mais imbecilizadas, mais atônomas, mais... Enfim, olha, me falta aqui adjetivos para completar o meu comentário aqui. Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão com falta de moral e de respeito consigo mesmas. É isso que está acontecendo. E nós precisamos reinventar a sociedade. E isso aqui no nosso encontro com a Leda Prado, a gente vai conseguir. Se Deus quiser. Bom, o nosso programa fica por aqui. E eu volto no próximo encontro falando muito mais dos valores básicos, né? Porque o encontro aqui é comigo, com uma intelectual, uma escritora, né? Então é por aí. Queridos amigos, webs e espectadores, um grande beijo. E eu volto no próximo encontro. Com muito amor para você. Até lá. Um beijo grande. Tchau. Tchau.